Bom dia minha gente, hoje eu vou levar vocês pra ir no mercado comigo, tá um belo de um dia de outono Ainda tá quente, se vocês forem ver lá fora tá meio, né, meio mais ou menos o tempo E agora eu vou mostrar pra vocês a rua que eu vou entrar e vou entrar no mercado Eu vou hoje no mercado Pingo Doce Hoje eu vim no Pingo Doce porque eu ganhei 20 euros de mercado mais 20 de combustível que eu ter comprado no fim de semana Então agora eu vim gastar claramente esses 20 euros O aplicativo que tá com promoção 15% de desconto também notável Então, que é o açougue, né, aí ó, eu vou aqui comprar o... vou comprar carne moída Aqui ó, peguei um quilo e alguma coisa, 176, carne moída que foi carne picada Eu vou temperar feijão, eu não uso muito normalmente bacon, mas eu vou fazer tipo uma feijoadinha Então eu vou levar isso aqui, tá 1,85 Eu adoro comer a burrata com tomate, que fica, é uma caprese, né, 1,98, vou levar duas dessas E eu comprei a carne porque eu quero fazer uma capta Aí a hortelã é 99, vou levar uma hortelã também A batata doce, laranja, porque aqui a laranja é a mais comum E vou levar uma batata Vou levar essa de 3 quilos E o que tava na promoção é esse tomate em rama Deu quilo, vou ver se eu pego também E aqui ó, a gente que pesa, então vou botar a beterraba, 500 e 4 Isso, já saiu aqui, né, deu 60 cêntimos uma beterraba Aí eu acho que ainda vou levar uma berinjela E pronto E se vocês já viram que tem tipo, é água sanitária, lixívia, pra roupa colorida Sabe que isso é bom, hein? Uma minha dúvida aqui Gente, entrou em promoção o leite que eu tomo Normalmente é 2,60 mesmo E eu espero entrar em promoção pra comprar Vou levar uns 6 Essa granola aqui, ó Ela é muito boa Ela vem com nós pecando e tal Essa aqui eu mais gosto de comprar Mas tem outras também Semana passada o Cláudio veio E aí ele não conseguiu comprar, não tinha ovo Mas tá tudo meio que desabastecido Ó, pra vocês verem quanto que é o litro do leite Aqui ó, 82 cêntimos Aí no Brasil, quanto é que tá? Ó, eu gosto de comprar o ovo Projeto não tem o que eu gosto Que é o L, ó Que é um ovo maior, sabe? Tá escasso de ovo Quebrado Ó, esse é menorzinho Ainda vou no Mercadona Eu vou comprar o ovo lá Gostei do ovo, mas tá muito lúdia Eu gosto de comprar também esse aqui, ó Peixinho Ele é uma classificação boa em termo alimentar Não tem tipo conservante e tal Eu gosto de comprar Esse é o carrinho final Agora eu vou pro caixa Saí do mercado A compra que eu mostrei pra vocês Deu 82 euros com os descontos Que eu já tinha de clube do vinho Da carne, os 20 euros O total tinha dado 120 com os descontos Eu paguei 82 Eu tenho achado o mercado muito caro aqui Muito mesmo Mas é isso Tô achando esse tipo Aumentou uns 30% Desde que eu cheguei aqui Não cheguei nem há dois anos Mas é isso Não sei quanto eu estaria pagando No Brasil Com uma compra dessa Quando eu chegar em casa Eu vou colocar o... Eu vou colocar pra vocês A compra e o valor E aí vocês me dizem Quanto vocês acham que vocês pagariam Numa compra parecida No Brasil Pra gente ter uma... Uma noção, né Porque às vezes a gente acha que o Brasil tá caro E na verdade Pode nem tá Aqui a gente tá... Tá sentindo Vou mostrar agora também A paisagem de outono Olha, gente Essas árvores aqui Ficando amareladas Vocês tão vendo Que coisa linda Vocês tão dando uma voltinha Por Cascais Pronto Ó Olha aqui Como é que fica linda Essas árvores Eu fico encantada Mas é isso Chegando em casa Eu mostro pra vocês A gente cheguei em casa E começou a chover Acho que não tá perceptível pra vocês Mas começou a... A chover Não era nem vontade, né De sair Tinha que ir lá no outro mercado Mercadona que eu falei Mas eu não vou hoje, não A gente cheguei em casa Mostrar pra vocês A meu ajudante Já estava trabalhando Limpando a casa E eu vou trazer o review Acho que no próximo vídeo Eu vou trazer o review Pra vocês Olha lá, ó Fui lá fazer compra E ele Alfred Deu nome de Alfred Já está fazendo Toda a limpeza aqui de casa Olha, eu subo As cadeiras As mesinhas Pra ele poder limpar bem Todos os dias Ele limpa Então é isso Mas eu vou mostrar aqui pra vocês A compra É... Pintinho Peraí Vamos lá pra vocês verem O que que eu comprei Eu comprei Esses dois fardos Aqui de água Esse Surf Que é sabão líquido Esse aqui que é Lixívia Que é água sanitária Ele é em mousse Pra me ajudar A limpar lá o banheiro Com bolor Porque, né Aqui o negócio é feio Com essa relação A bolor Comprei também Quatro vinhos Esse aqui da Júlia Florista É muito bom É o que a gente Ele... Dois é alguma coisa E eu gosto Muito, muito, muito É... Eu comprei quatro Não sei Tem que achar o quarto Mas são quatro É... Ó Lentilha Já cozida Vamos lá Desinuar Tá Abobrinha São três abobrinhas Um saco de batata doce Essa é a batata doce laranja Não? Eu mostrei pra... Ai Pra vocês Vamos lá Bom Aqui são os... São as geladas, né A hortelã Falei que eu vou fazer A receita, né De caixa Tomate Batata em cubo É... A carne moída Essa couve de flor Já assim congelada Que eu amo Que eu faço com manteiga Cúrcuma, sal e mimenta No forno Fica muito bom E essa batata Igual É... E cubo de cebola Que eu já acho Que é bem Prático Tá Achei o outrozinho Que eu falei pra vocês Ó Foram quatro Tá certo Aí aqui também Comprei esse aqui Que é um intensificador Eu não uso amaciante Eu só uso esse intensificador Tá É... Berinjela Ah, acho que eu vou imprimir Aqui Oitenta e dois E sessenta Que foi o que deu Dizendo que eu poupei Sessenta euros Daqui a pouco eu termino De mostrar pra vocês O leite É... Que eu disse pra vocês Que eu tomo toda manhã Eu não tomo leite de vaca Eu tomo esse aqui Com café Então eu comprei quatro É leite de coco Tá Esse aqui Que eu vou testar Que eu falei pra vocês Que é... Tem água sanitária, né Mas ele é pra roupa Pra roupa colorida Então Estou crente que vai dar certo A burrata Comprei duas Que eu falei Ah, esse... Essa house de mel e limão Eu gosto Tira de bacon Beterraba O desodorante Do Claudio Ah, tomilho Em folhinha já descascado Três quilos De batata Meio quilo De feijão Dois desses Natchos Esse natcho Eu acho que é assim Barato É um euro E algo Am... Molho inglês Sal Olha Sal do Himalaia Esse aqui foi 98 centimos Se eu não me engano Sal do Himalaia Hum... Ketchup Não uso muito Mas gosto de ter em casa Pãozinho integral Pãozinho integral Essa massinha Que o Dom adora Que eu faço Com molhinho de tomate E... Esses tenteiros Foi páprica Páprica defumada Que é fumada Aqui E alho moito Então... Essa foi a compra Ó... Uma compra toda Tá aqui pra guardar Não é mesmo? E... Então... Ó... O sal do Himalaia R$1,79 Eu falei R$1,79 Então, ó... Vamos lá Aqui a compra Em teoria Foi... Cento... Vou focar Foca, foca, foca R$1,43 R$1,79 Tá dizendo que eu poupei R$60,59 Eu tive o desconto De R$20,00 Ai... Daquela compra Ah... Focou Que eu tinha falado Pra vocês, né? Mais os descontos Do que tava Na... Promoção Tá? Então, ó... Essa lixiva aqui Era de R$6,00 e pouco Tava R$3,00 e pouco Tá vendo? Aí fui fazendo as... Essa... Os abatimentos Tá? E aí... Conta pra mim, ó... R$82,60 Digamos Vou arredondar Se a gente falar Aí, né? Daria uma compra De R$400,00 e pouco Né? R$400,00 e tanto Então... É... Quase R$500,00 R$1,00, né? Se a gente for Arredondar E aí me diz Isso aqui pra vocês Daria mais de R$500,00? R$500,00 Ou menos de R$500,00? E agora eu vou Guardar Esse é de ação de casa Então não liga a bagunça Tem coisas pra organizar Isso aqui tá pra cima Por conta Do Alfred Robô Ali passando Né? Então, ó... Eu vou... As armas eu tenho deixado Por aqui mesmo Agora vou Guardar esse resto E aí Vamos lá E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Pronto, agora que eu guardei tudo, vou tirar vocês daqui pra não atrapalhar. O Alfred, esse vinho aqui, gente, é uma delícia. E isso aqui eu vou fazer um... tipo uma coisa pra colocar vela, depois eu vou mostrar pra vocês. É tipo um cachiçal, mas é diferente, pode ser de flor também, vai ser muito legal. E agora, que eu terminei, eu vou fazer uma cafta. E aí também vou trazer vocês pra ver. Agora eu vou lutar contra esses bolores, esses fungos que vão surgindo. Eu tô tentando porque... Eu não sei se é a tinta que colocaram nesse banheiro, mas tô com muita dificuldade de tirar desse aqui. Do outro eu não sentia, não. E aí essa aqui de mousse é muito menor porque ela gruda. Vou testar aqui, depois eu falo pra vocês se deu certo. Mas ó, o banheiro tá pura, pura lixívia. Certo pra mim significa dar certo sem ter que ficar esfregando. Porque no teto é muito complicado, não tem escada aqui. Então... Ai gente, esse cabelo aqui. Ajuda, senhor. Mas é isso. Então vamos ver se der certo, eu falo pra vocês. E sobre a garrafa que eu disse que ia fazer, ó. Eu vou usar isso aqui. E cola. Pra fazer o negócio todo bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço a flor, né? Que eu mostrei comprando. E... Eu abro o pacote que eu faço ela inteira. Tá? Então, ó. Ela já vem assim, ó. Cortadinha, tá vendo? Eu deixo ela descangelando um pouco. E fica mais fácil de pegar o... O tempero. Aí... Vou deixar assim, ó. Fazer dessa forma. E aqui, eu vou jogar... É... Cúrcuma. Vou pegar. Eu não sei o que é isso. Vai ser a cúrcuma. Eu uso também manteiga. Vou usar essa aqui. Essa que eu tô usando é a magra, mas pode ser qualquer uma. Deixa eu abrir aqui. Ó. Eu boto a manteiga nos... Aqui. No meio. E nas bordas. Tá? Então... Assim. Ó. Que aí depois, quando tiver no forno e derreter. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma boa... Uma boa mexida. Tá? Pronto. Agora eu vou pegar a manteiga. Vou botar a cúrcuma nela toda, ó. Nela todinha. E fica muito gostosa. Cúrcuma. Vou colocar também. Pimenta do reino. Vamos, pimentinha. Vamos cair. Pimenta do reino aí, né? Cada um tem o seu gosto de... Gosto de pimenta ou não. E agora, sal. Essa manteiga da pimenta doce, ela não é muito... Tem pouco sal, tá? Então... Exatamente isso. E pra finalizar, um fio de azeite. E, gente, não fica gorduroso, tá? Não fica. Com essa quantidade aqui, né? A batatinha redondinha que eu compro também, eu faço exatamente da mesma forma. O mesmo tempero. E fica muito bom. Agora eu vou levar pro forno por mais ou menos aí meia hora. E aí eu vou mostrar pra vocês assim que ficar pronta. Agora eu vou botar no forno. Vou fazer a cafta. Outra coisa que eu vou fazer também é essa batatinha aqui, ó. Que eu vou fazer... Eu vou dourar ela na frigideira com um pouquinho de manteiga e tá feita. Vamos lá agora pra fazer a cafta. Eu vou colocar... Aqui eu tenho um quilo e sem de carne moída. Vou botar aqui, ó. Carne moída. Um quilo. Pronto. Agora vou colocar... Tem... As pessoas gostam de botar cheiro verde, né? Eu não gosto de salsinha, coentro, essas coisas. Eu gosto de cebolinha só. Então, pra mim, vai ser só cebolinha. Pra quem gostar de qualquer outra... Né? Qualquer outra folhinha, ervinha dessa aqui. É só... Colocar tempero, né? Depois... Eu vou colocar também... É... A hortelã. Aí, a hortelã é daquele jeito, né? A gosto. Nossa, é cheirosa essa hortelã aqui. A hortelã... Vou cortar também. É... E eu não corto muito pequenininho, não. Tá? Porque é de gosto, né? Aqui, a hortelã. Tirar só esses cabinhos aqui. Cabinho, não é legal ir, não. Se for um ou outro, tudo bem, né? Paciência. Mas, ó... Vamos lá. Cabinho. Vamos lá. Vou colocar mais um pouco. Eu gosto com... Com, assim... O gosto da hortelã intenso. Isso que eu tô falando aí vai ser de... Cadá. Pronto. Agora, vou colocar o... Limão siciliano. Vou botar o suco do limão. O limão siciliano... Esse aqui, ó... É do pé de... Daqui de casa. Não sei. Acho que talvez seja muito grande. E eu também não tiro... Pode coar, né? Quem não gosta de... Dos gominhos, tipo... De se cair gominho, né? Pode tirar o... O... Pode fazer... Coar. É isso que eu queria dizer. Até que eu não dei tanto, assim. Vou botar ele inteiro, então. O suco desse meu limão aqui. Inteiro. Pronto. Agora... Vou colocar também... O sal... Pimenta... A pimenta... Muita gente coloca pimenta síria. Eu colocaria. Mas... Como não tenho... Vai ser pimenta do reino. O sal... O sal... Vai ser a gosto aí também, né? O sal. Vou colocar também... É... Molho inglês. Tá? Pra dar um toquezinho. Vamos lá. Vou botar aí, mais ou menos, umas três colheres de sopa de molho inglês. Quatro. Quatro colheres de sopa de molho inglês. É... Vou colocar também um pouquinho de... É... De alho moído. De canela. A gosto, né? Aí, alho moído. Acho que eu vou botar um pouquinho de... Gengibre. Vou colocar a páprica defumada. Porque acho que vai dar um gostinho aí de... De defumado. O tempero acaba sendo também a gosto, né gente? Então, não é isso. Essa é... Botei aí, vamos dizer, duas colheres de sopa da páprica. E também... Eu tenho esse tempero aqui, que é o caril. Não sei no Brasil qual é o tempero, não. Mas... Ele é uma mistura de vários temperinhos. Então, eu vou colocar aqui um pouco dele. Cadê o que eu falei pra vocês? A canela, né? Que eu ia colocar... Canela. Só tenho que... Encontrar. Achei a nós buscada, mas... Achei a canela. E um tiquinho só de... De canela, pra dar um... Aquele sabor de... Especiaria. Finalizar com um pouquinho de noz moscada. Agora, eu vou mexer. Eu vou misturar tudo isso aqui. Pra ficar bem homogêneo, bem saboroso. E quando eu terminar, eu vou ver se eu consigo experimentar ali. Como é que fica. E... Se quiser mais sal, de mais tempero. Achei que ficou pouco verdinho, ó. Eu vou acrescentar mais... Mais... Oquelã. E mais cebolinha. Porque eu acho que como é muita carne, ficou faltando. Aqui, então... Ficou desse jeito. Tem gente que coloca... É... Como fala? É... Farinha de rosca. Pra... Né? Às vezes, se você quer fritar, enfim... Eu faço ela. Ou no airfryer ou no forno. Tá? Ó. Ficou desse jeitinho aqui. Tá bem temperadinha. E se tiver palitinho de churrasco, pega o palitinho. Pra colocar aqui, né? E... Moldar. Aqui, com o cabinho. Pra moldar essa... Essa capta aí. Do jeito que quiser. O que pode ser feito também, é pegar essa capta, se você tiver com tempo. Pega a capta, coloca ela no freezer por mais ou menos uma hora. E aí, depois você leva ela pra... É... Pra fazer no forno ou no airfryer. Ou, né? Na própria churrasqueira. Dica, se você for usar o palitinho, você deixa ele de molho na água, tá? Por um período antes de colocar no forno, pra não queimar o palitinho. Como eu estou sem o palito de churrasco, estou sem tempo. Eu vou moldar. Só o que eu vou fazer agora, no almoço. É... Sem congelar. O restante eu vou congelar. Tipo um formatinho de quibe, né? Eu já vou deixar no congelador, porque isso aqui é ótimo. Você só faz na hora que quer, você vai e bota na airfryer. Eu vou depois ver a quantidade de tempo que eu deixei. Mas acredito que não passe 15 minutos. 1,5 kg me rendeu mais ou menos... 20 cartas, tá? Então, aquele 100 de vitelão. Que eu não sei se é patinho, qual é o... Que é igual do Brasil, mas é carne moída. De preferência, uma moída duas vezes, pra ficar... Né? Pra ser boa. Mas tem que ter gordurinha. Não pode ser ela sem gordura. Porque senão a carta também não fica tão boa, tá? Então, deu mais ou menos 20 cartas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a cada... A cada camada, eu botei plástico no meio, só pra elas não grudarem. Depois que eu faço, eu tiro esse plástico e deixo ela... E aí, deixo só a própria carta quando já tá congeladinha. Agora vai pro congelador. E eu vou fazer também, pra acompanhar, além dessa batatinha, eu vou fazer um molho de iogurte com hortelã. Então, aqui o molho, eu vou usar o grego, tá? Vou usar iogurte grego, mas... O que tiver, pode ser... Tá, eu vou... Aqui, ó. Vou botar aqui o iogurte. Que eu já vou deixar prontinho esse molho na geladeira. A hora que for comer, já tá... Já tá certinho. Vou adicionar agora a hortelã. Que, né? A carta, tudo, né? Essas comidas assim, pra mim, combinam muito com hortelã. Saboriza bem. Isso aqui não é um certo ou um errado, tá, gente? É só o jeito que eu faço essa receita. Então, trazendo pra vocês. Vamos ver se já tá bom. Já, né? Bem verdinho. Pode, se não quiser o pedaço, o que você pode fazer é passar no mixer ou no liquidificador. Eu acho que talvez eu até passe um mixer aqui, pra dar uma diminuída um pouquinho mais nessa hortelã. Tá? Deixa eu botar aqui. Pronto. Aí, eu vou botar pimenta no reino. Vou botar sal. Vou botar também azeite. Azeite. Vou provar, pra ver se tá precisando de mais alguma coisa. Se não, o meu molhinho de iogurte já vai estar, já vai estar pronto. Acho que eu vou passar aqui o mixer, peraí. Agora, agora, o mixer. Fica bem menorzinho, se tá vendo. Acho que vale mais a pena passar no mixer mesmo. Deixa eu provar. Ficou bom. Peraí. Hum. Já tá bem gostoso. Então, esse aqui vai ser o meu molhinho de iogurte. Fiz essa batatinha aqui, aquela que eu mostrei pra vocês. Botei um pouquinho de manteiga. Manjericão seco, né? Sal, pimenta. E é isso. Então, fiz ela douradinha assim. E a cafta tá quase pronta. Tá sendo 200 graus. É... 15 minutos. A batatinha. Hum. O que? O... Foi o formato de kiwi, né? A cafta. E, ó. Molhinho. De iogurte. Agora eu vou completar com um pouquinho só de... Alface. E esse vai ser meu pratinho. A couve-flor, que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês, mostrei, né? Ela tá no forno. Então, não vai fazer parte do meu almoço de hoje. Uma vez de amanhã. Prontinho. Agora, minha gente, vou provar a cafta pra dizer pra vocês. Olha aqui como é que ela ficou. Tá, não? Hum. Como boa. Pode fazer. Hum. Vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Fique no mercado comigo. Fazer comida. É... Se vocês gostarem, me digam aí se vocês querem mais receitas, ver o dia a dia. O que vocês preferem ver por aqui, não é? Mais parques infantis, que eu vejo que vocês gostam bastante. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.